É dia de chegar até você Não desligue Eu rio pela primeira vez Eu dormia falando de amor Quero te dizer que preciso Que continuo sendo seu amigo Sendo assim, de sua armadilha Vizinho ágil Escute a minha voz Eu ando tão sozinho Que não consigo esquecer Que eu e você já fomos sós Desligue o rádio Escute essa canção Desligue o rádio Desligue o rádio Até o seu coração Mas o que que é o amor pra você? Já estamos buscando também? Chega de palhaçada E o que que é o amor pra você? É um o amor pra ele É banco de carro e motel Não, mas aí é humilhação pra mim É Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não ver que a sua ausência entra e alimenta o meu sofrer só agora encontrei uma maneira de dizer desligue o rádio ae, cortaram as baratas é, fica todo mundo